Teu coração procura enxergar além Ver mais do que teus olhos podem ver Se não houver respostas em teu interior Não duvidareis, finge ao Senhor O coração vazio não pode entender Se o medo toma conta do teu ser Quando estiver sozinho Sem rumo e sem valor Busque seu calor, brinde ao Senhor Terá sua vida eterna Pega em sua mão A voz que compreende Em minha escuridão Teu Salvador e amigo Não te abandona Te conduzirá Com todo o amor Vinte o Senhor Ao sentir a chama Dentro do teu ser E tua alegria transbordar Querá sentir a glória Do teu Salvador Celebre seu amor Vinte ao Senhor Te dá sua vida eterna Pegue em sua mão A voz que compreende Em minha escuridão Teu Salvador Teu Salvador e amigo Não te abandona Te conduzirá Com todo o amor Vinte ao Senhor Vinte ao Senhor Vinte ao Senhor